E aí pessoal beleza com mais um vídeo nesse vídeo aqui eu vou mostrar mil e prova é ela tinha aí né aconteceu um problema aí no site e não tava encontrando mais azul né no site porque aí no lugar do site tem outro site no site de ventas de tv um shopping então eles mudaram de domínio então na hora que a pessoa estava entrando no site da miui pro.ru você me contava então agora está aí numa nova extensão é quando bairro b y e belo rússia então agora está nesse novo domínio para vocês acessar aí vocês vão aí né digitar é mil e pro.ru bairro b aí vocês vão acessar o site e vai poder baixar as mãos eu vou entrar aqui vocês vejam quando vocês colocam em mil e pro aí no google aí vocês encontram em primeiro livro né que é o antigo domínio deles aí vocês não vai encontrar aqui na busca você pode procurar aí ó você não vai achar o endereço então pessoal vocês vão ter que digitar aí na barra né o novo endereço porque quando vocês entra no meu site não consegue você vê deu até um erro pra entrar no meio e prova.ru eu erro que é proibido eu erro então agora pra vocês entrar vocês vão ter que digitar o novo endereço né que não tá nem aparecendo ainda no google aí você digita aí mil e pro.bairro ok aí vocês vão acessar o site você vê aí eu vou entrar aqui pronto aí você vê tá entrando no site mil e pro carregando aqui pode carregou aqui embaixo tem uma notícia aí que a gente tinha deixado avisando aí né que tem um probleminha aí no site e aqui pessoal você vê aqui embaixo vocês vão aqui clicar nesse símbolo aqui ó aí vocês vão escolher o modelo eu vou ver o seu aparelho aí ó é só procurar aqui na lista é uma lista grande aqui de ron aqui ó e ver o chão é de melhor de quatro ele tá por aqui ó que ela o meu e pro 6.0 nikel esse é para o chão é de mim nós quatro mil e até ou então aí puxar o redmi note 4 x mil e até que para ver se a mídia então pessoal ainda aí na mil e pro não tem suporte aí para o português do brasil é tem alguns idioma aí né mas para o português e espanhol não tem aí para vocês verem a lista de idioma que tem só essa não tem português do brasil aí aí vocês vão ter que usar inglês por enquanto então pessoal esse foi o vídeo aí da mil e pro a volta aí né em novo domínio então vou ficando por aqui se você gostou desse vídeo inscreva-se no canal deixe seu like comente também compartilhe esse vídeo e se puder também favorita esse vídeo valeu e aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal